Bem-vindos ao Albeg! Eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de Coringa! Primeiramente quero lembrá-lo, se ainda não são inscritos no canal, para se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. O Coringa não é só o principal vilão do Batman, mas também é um dos mais icônicos vilões da cultura pop. Dessa forma, ele já teve diversas versões, algumas boas como a do Jack Nicholson no Batman de 89, excelentes como o Heath Ledger em Cavaleiro das Trevas e o Mark Hamill nas animações e nos games da franquia Arca e as péssimas como o Jared Leto do Esquadrão Suicida. E no último dia 3 de outubro, estreou Coringa, finalmente, onde pudemos conhecer mais uma versão, dessa vez interpretada por Joaquim Fênix. E felizmente, essa nova visão do personagem entra para o time de versões excelentes. Sem um filme solo, sem precisar dividir o tempo de tela com o Batman, o roteiro se aprofunda totalmente no desenvolvimento do personagem, trazendo uma origem para o vilão totalmente crível e calcada na realidade. E muito da excelência de Coringa deve-se ao seu protagonista, pois Joaquim Fênix demonstra mais uma vez o excelente ator que é, transformando-se totalmente para esse papel. Começando pela transformação física, Joaquim Fênix emagreceu mais de 20 quilos e a magreza excessiva ajuda a compor o personagem. Quando ele se estica no sofá ou está tentando alargar o sapato de palhaço, dá para ver a forma dos ossos sob a pele, o que causa às vezes até uma sensação tanto alienígena, meio estranha, mas sempre é incômoda e um tanto perturbadora. Falando em incômoda e perturbadora, a tradicional gargalhada do personagem está presente, mas também traz esse tipo de sensação. Pois ele está gargalhando constantemente, mas os olhos e o restante do rosto muitas vezes contradiz o sentimento que uma gargalhada normalmente traria. A justificativa para ele frequentemente gargalhar fora de hora é uma sacada muito boa de construção de personagem. Tem tudo a ver com Coringa, é uma coisa que ninguém pensou antes, mas faz todo sentido com o vilão. E toda vez que começa, causa aquela sensação de angústia. Outros elementos ajudam também na construção do personagem, como por exemplo a postura dele ao andar, sempre meio torto, como se tivesse quebrado. Tudo isso somado com a expressão marcante do Joaquim Fênix e o seu tom de voz, ajuda a compor um personagem que tem potencial para ser um grande clássico do cinema. Mas quem é esse personagem? Arthur Fleck é um homem com distúrbios mentais, que faz um tratamento custeado pelo Estado, ao mesmo tempo que tem um subemprego como palhaço, numa empresa que fornece palhaços para entretenimento em festas, em frente de lojas, hospitais infantis. Enquanto tem essa vida bem pobre, cheia de necessidades, ele tem que cuidar de uma mãe doente e sonha um dia ser comediante de stand-up. E aqui vem outro ponto fortíssimo do filme, a crítica que ele faz à nossa sociedade, mostrando que uma sociedade doente pode dar origem a um ser como o Coringa. Afinal de contas, sem apoio para ter um tratamento psicológico e psiquiátrico decente, sofrendo bullying constante e gratuito, dos colegas de trabalho e até de estranhos na rua. Diversos outros maus-tratos parecem que tornam o caminho para ele se tornar o palhaço do crime que todos conhecemos algo inevitável. O Arthur é tão verossímil que nos faz pensar quantos Coringas podem ser criados por uma sociedade cada vez mais cruel. Em certo momento, por exemplo, ele é ridicularizado na TV por pessoas que nem conheciam ou se importavam com a sua condição psicológica. Além disso, a desigualdade social apresentada na Gotham City desse filme é gritante e começa a gerar diversos protestos pela cidade. Mas curioso que por mais que uma visão macro pareça que o Coringa é que está inspirando esses protestos, se analisarmos cuidadosamente, o estopim de tudo foi, na verdade, Thomas Wayne. Sim, os Waynes estão no filme e eu gostei muito de como eles foram representados. Além de ser, obviamente, easter eggs do Batman e trazerem isso em diversos momentos, o Thomas Wayne é retratado como um cara privilegiado e que não tem nem muito noção do que isso significa, estando totalmente alheio às necessidades e o que representa estar na parte pobre da população. Tanto é que uma declaração ofensiva dele é que começa a movimentar os protestos das pessoas. E essa desigualdade também é representada quando há uma notícia da morte de uns engravatados de Wall Street. O Coringa questiona que, se fosse o contrário, ninguém se importaria com a morte dele. E que é maior verdade do que essa, vemos essa diferença de tratamento todos os dias. Em notícias de crime, dependendo da classe social ou da cor da pele da vítima, o destaque da notícia é outro. Fora toda a crítica ao abandono social, temos também aquelas relacionadas aos distúrbios emocionais e psicológicos. Uma frase que me impactou bastante é uma que diz que o problema de ter uma doença mental é que as pessoas ao redor querem que você haja como se não tivesse uma. Também é muito verdadeiro. Somos treinados para dizer que estamos aqui para ajudar, para o que der e vier, setembro amarelo e tudo mais. Mas, na prática, queremos ao nosso lado pessoas saudáveis, tanto emocionalmente, psicologicamente, quanto fisicamente. E quando fogem disso, acabamos deixando de lado. E, no fim das contas, essa é a maior crítica desse filme. Uma crítica à nossa sociedade doente. Algo que corrobora isso é que o filme não tem nenhum alívio cômico, exceto um. Um personagem que é um anão, cuja sua maior fonte de graça é ser um anão. Isso demonstra não só que o Todd Phillips, o diretor, tem que ficar realmente afastado das comédias, mas que nós, como público, ainda rirmos desse tipo de coisa em pleno século XXI, só demonstra que nós somos parte do problema que o filme critica. Algo que vale mencionar também são as inspirações do filme. Ele tem uma pegada bem semelhante à Escocese e lembra muito Taxi Drive, por exemplo. Falando nesse filme, Robert De Niro está ótimo aqui em Coringa como um comediante e apresentador de talk show. E a interação entre ele e o palhaço do crime é uma cena muito boa e um dos pontos fortes do filme. Francis Conroy também está muito bem como Penny Fleck, que é a mãe de Arthur. A relação dela com o filho, a conexão que tem com a família Wayne e algumas revelações sobre o passado dela são determinantes para a construção do Coringa. Outra relação muito boa no filme é entre Arthur e Sophie, a vizinha dele interpretada por Zazie Bits. O namoro deles ocorre de maneira muito suave, muito natural, mas tem uma revelação que me deixou de queixo caído e trouxe ainda mais complexidade a essa versão do Coringa. Coringa é um grande assento da DC Warner. O protagonista é interpretado por um ator que constrói muito bem sua persona e o roteiro traz grandes e importantes reflexões para a sociedade em que vivemos. Um dos grandes filmes do ano que levantará com certeza muitas discussões. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam nas redes sociais ao Bec72, Instagram, Twitter e Facebook, sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês! e que a força lá. Eenta